Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, 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 é, vocês veem as coisas como é que é, né? É, a tia Zona Graciele já tá começando a maltratar esse Zé, maltratando ela já tá faz tempo, né? Mas ela agora tá começando a desfazer dela aí, ó, é isso aí que eu falo pra vocês. Ela mostrando ele cochilando no sofá. Já tá desse jeito aí, ó, isso aqui é ela que tá mostrando. Ela tá filmando lá, ele dormindo, né? E ela falou que ele já tá cochilando demais, né? E disse que ele tá dormindo demais. Ele não dá conta de acompanhar ela, não dá. Ah, e ela ainda queria arrumar filho. Ah, tá. Arrumar um filho pra você cuidar do idoso e do filho, né? Aham. Eu não falo pra vocês que ela queria era dinheiro, né? Porque aí, no caso, né, ela ia arrumar uma babá pra cuidar do filho e uma babá pra cuidar do Zé, né? Uma geriatra, né? Então, gente, ela tá começando a se desfazer do Zé. E eu já falei pra vocês que eles não dão certo desse jeito. Há uma diferença de idade. Há um cansaço também que junta com a idade. Como eu já falei pra vocês, o Zé Zé, nesses 60 anos que ele tem, ele tem quase isso de ficar sem dormir. Por quê? Porque ele começou criança, cantar nos palancos do caminhão, em rodoviária, aniversário de vizinho, né? Então, foi uma criança que teve que crescer muito cedo, né? Ficar sem dormir. A maior parte da vida dele, ele ficou sem dormir, né? Então, agora, gente, ele não pode nem sentar. Se ele sentar, ele cochila, dorme. Cochila não, dorme, né? Ele não pode nem achar um cantinho que ele tá escorando, tá dormindo, tá... Ela não vai exportar. Não vai, né? E eles estão em pé de guerra, gente. É porque eles não gostam de aparecer. Quando aparecem, querem contar só vantagens, né? O negócio deles é contar vantagem, né? Então, ela pegou e gravando isso aí falou. Olha aqui a situação da pessoa, né? A pessoa agora só vive dormindo, né? E ela com tantos eventos pra fazer, diz ela, né? Diz ela. Porque eu não acho que ela tá fazendo nada importante, né? Tem uma pessoa que tem canal pra expor a vida, né? Pra expor a vida dela, expor a vida das pessoas, né? É uma pessoa que nem trabalha. Porque se trabalhar, se tivesse tempo, não tava com canal, né? Pra ficar esbeljando aí e falando que o outro tá velhinho, né? E ficar conversando merda aí pros outros, né? Esse tipo de coisa assim, né? Ontem, gente, eu vi uma reportagem, né? Da Andressa Suíta, a esposa do cantor lá, né? E do Gustavo Lima. E ela disse, gente, tudo aquilo, quem não ouviu aí, quem não pegou aí, já tá no youtuber, viu, gente? Foi ontem com o Léo Dias, né? Pode procurar aí que vocês verem. Gente, a Andressa Suíta falou, falou, olha, ela sempre teve medo de barraco, falação com o nome dela. Ela disse assim, eu não gosto de expor, né? Porque se a Andressa Suíta fosse igual a essa tia Zona, gente, o que que esse povo não tava sofrendo? Eles tavam passando horrores, horrores. Porque a partir da hora que você expõe sua vida, todos os dias, quatro vezes por dia, essa tia Zona, ela solta quatro vídeos por dia, né? A partir da hora que você começa a expor a sua vida, você não vai aguentar. Porque, ao mesmo tempo, tem gente boa, tem gente ruim, tem gente do que não ter jeito na internet, gente, pra poder encher o saco, né? Mas essa tia Zona aí, o que ela fez errado foi roubar um homem casado? O que ela fez errado foi deixar as crianças, né? Tudo da família, tudo destruída, né? Agora ela tem que ouvir. Ela tem que ouvir, né? Isso é o pago que ela tem que pagar pra poder roubar um homem casado. Toda vez que ela for mexer com um homem casado, ela vai saber disso, que não é mole, né? Não é mole, né? E tem uma coisa também. Mulher que tiver com marido, com amante aí, ó, pega as filhas juntas e deixa entrar, não. Deixa entrar, não, que ninguém merece. O Ainés, se não, hein? Pensando que é o quê? A casa da sogra, onde entra e sai? Mulher toda hora roubando o marido dos outros? Ah, mas que situação! Ah, credo! Pois é, gente. A Andressa Suíta falou, olha, não exponho a minha vida. Eu, toda a vida eu gostei desse casal, viu? Gustavo Lima e Andressa Suíta. Essa menina de uma inteligência, sabe? Uma pessoa, sabe? Que, igual ela falou, eu não exponho a nossa vida de jeito, nunca eu morro de medo de expor e virar aquela falação. Basta no dia da minha separação, que foi a primeira separação. Mas, graças a Deus, deu tudo certo pros dois. Eles estão juntos novamente. Tem dois filhinhos, tá? Ó, a Andressa Suíta, ela vigia o Gustavo, viu? Ela anda com o Gustavo no show, nos palcos da vida por aí. Porque se ela deixar ele sozinho, ele pega um amante, viu? E faz igualzinho e fez casilu. A Poliana que não foi boa, né? Que a Poliana ficou com a casa, com os bens, conta bancária. Se o Leonardo quis voltar pra ela, ele quis, porque nem tava pobre até hoje.